Tenente Bezerra 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 Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não Mas aprendi a chachar e me formei no baião Hoje eu nem sei atirar, nem me interessa isso não Mas aprendi a chachar e me formei no baião Baião, oh-oh, 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 baião Bahia, oh, ah, Bahia Bahia, oh, ah, Bahia